Olá, uma boa terça-feira para você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Ontem à noite, pela segunda rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, o Manaus Futebol Clube enfrentou o Botafogo da Paraíba, lá em João Pessoa. Apesar de ter jogado bem e melhor do que o adversário, não saiu do 0x0. Com o resultado, o Manaus faz o segundo ponto e está na quarta colocação da competição. O Manaus volta a campo no próximo sábado contra o Jacuipense da Bahia, na Bahia, na cidade de Pituassu. Futebol Internacional. Pela Liga dos Campeões da Europa, hoje o PSG de Neymar entra em campo às 3h da tarde, horário de Manaus. O adversário é o RB Lepezig, a zebra da competição que já eliminou alguns dos grandes na Europa. Mais uma vez, o jogador mais esperado é o brasileiro Neymar, considerado o melhor no jogo em que o PSG eliminou o Atalanta e que, em silêncio, nos parece estar na melhor fase de sua passagem pelo Paris Saint-Germain. Repetindo, o jogo é às 3h da tarde, no horário de Manaus, com transmissão pelo canal TNT e pelo Facebook. Basta procurar e assistir o jogo. Mais informações sobre futebol e outras modalidades você tem na nossa editoria de esportes. Eu sou o Nailson Castro, do Portal Norte de Notícias. O Nailson Castro, do Portal Norte de Notícias